Eita, eu sou o... Você acha que não tá gravando, hein? Você acha que não tá gravando, hein? Estamos aqui direto da Arena São João, aqui ao vivo, velho, onde vai acontecer esse grande clássico aqui, velho, entre PedroVlog011 e hashtag Descubra Aqui, velho. Mano, esse jogo é muito importante, velho, porque, mano, tá valendo vaga na semifinal da Copa 011 aqui, velho. Então, mano, esse jogo vai ser fera, já vai ser pegado aqui, mano. Estamos com imagem ao vivo aqui da Arena São João, estádio em perfeitas condições aqui. Vamos ver a entrada dos jogadores aqui na Arena São João aqui, velho, pra nós começar esse grande clássico aqui, mano. Aí estão os jogadores aí entrando em campo aí, velho, pra começar essa grande partida aí. Estádio com 29 mil pessoas nesse estádio. Vai estar os atletas aí aquecendo antes de começar o jogo aí, galera. O jogo pegado aí entre Descubra, entre hashtag Descubra e PedroVlog011 aqui. Vamos ver aqui agora pra ver se nós conseguimos conversar com alguns jogadores antes de começar esse grande clássico aqui. Vai ver a expectativa deles antes de começar, né, se eles estão animados, né, ou se eles estão tristes, sei lá, né. Vamos entrevistar eles ali. Vamos ver se nós conseguimos conversar aqui com o Abnel aqui do time Descubra aqui, né, como é que você explica sobre esse jogo? Ah, nós temos que ganhar, né, senão o negócio acabou. Nós vamos ter que ganhar de qualquer jeito. Aí, você pretende meter quantos gols? Ah, vou meter quantos gols. Meter três gols. Tem que aproveitar a música no canal lá também. Vamos enrolar muito aqui não, né, velho? Vamos tentar conversar aqui com o Pedro aqui, que está aquecendo o goleirão dele aqui. Vamos tentar conversar com ele aqui. Qual a expectativa dele que fechou? Vamos tentar conversar com o Pedro assim um minutinho aqui, velho. Qual é a sua expectativa dos filmes de frente clássico aí, né, valendo vaga na Copa 011 aí? Qual é a sua expectativa de hoje? Tem que classificar, né, sair com um bom resultado nesse jogo. E para nós ganhar essa volta. É, isso aí, então, é a palavra do Pedro aí, velho. Vamos parar lá para o jogo que está emocionante. Fala, galera, canal Amigos do Vila na Área. Beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal aqui, velho. Mano, hoje, velho, hoje é o jogo, velho. Entre PedroVlog011 e hashtag Descubra, mano. Quem perder está fora da Copa 011, mano. É isso mesmo, mano. Por quê, velho? Tem quatro times no grupo A, que é o grupo do Descubra aqui e o grupo do PedroVlog, mano. E os quatro times estão com três pontos, tá ligado? E os dois primeiros que classificam. Então, quem ganhar aqui, mano, já classifica para a semifinal da Copa 011. Quem perder pode pegar suas malas e ir embora, mano. Então, sem enrolação aqui, velho, vamos começar aqui esse grande clássico, mano. Eu quero ver quem vai embora hoje, mano. Quem vai arrumar suas malas e vai embora hoje dessa Copa 011 aqui, velho. Lembrando que é desafio do goleiro, né? Terceira rodada. Terceira rodada é o desafio do goleiro. É o primeiro jogo deles aqui do desafio do goleiro aqui, mano. Vocês já sabem como é que funciona aqui o desafio do goleiro. Os dois times já expliquei para eles aqui como é que funciona o desafio do goleiro, mano. Então, sem enrolação aqui, velho. Vamos tirar em poupar aqui, mano. Para ver quem que vai começar chutando ou catando aqui, mano, no desafio do goleiro. Quem é o capitão aqui do Descubra aqui? Eu. É você? E aqui é o Pedro. Tira aí. Você ganhou? Você prefere começar catando ou chutando? Vamos catar. Catando? Então vocês começam chutando aqui. Então o time do Pedro começa chutando, mano. O Manuel aqui, então, vai começar pelo primeiro chute do Pedro Vlog 011. Primeiro chute já e o Viteba começa já defendendo. Pedra agora. Os dois chute do primeiro. Primeiro chute já e o Viteba começa já e o Viteba começa já e o Viteba começa já. 4x0 com o time do Descubra. 4x0 com o time do Descubra. 4x0 com as defesas. Nossa, que paulada do Pedro Nossa, que paulada Boa defesa do Abnel Agora já finalizou os 6 chutes aqui do time do Pedro Nenhum gol Então o time do Descubra tá com 6x0 Eles vão chutar os chutes deles agora Começou a katana, agora vai começar chutando Boa defesa do Manuel O Manuel tá voando Primeiro chute aqui do Abnel Será que tá com cara de empate essa primeira rodada Primeira rodada Empatou, então vamos pra segunda rodada Galera, e lembrando Independente se a bola for pra fora Vai ser como se fosse uma defesa também Ei Pedrão Empatou, empatou 6x6 Isso é pra pegada Manoel, você tá de novo Pode também Passou, Manoel A sobra em Brasileiro, Felipe Coutinho Bate bem, tá aí Barulho 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 Eita, jogo emocionante Olha só que absurdo A chance de mais um gol Nossa, os caras estão entubando os caras, mano Você é louco Gol da Alemanha Os caras começaram, mano Abaulhada É o sim, pode Aí lá, então 3x0 aqui, então, pro time do Pedro Vlogs Segunda rodada Então o time do Descuro vai começar a chutar agora Vai, Koku, pra cobrança Ele, Safarel Vai partir, Koku Na perna esquerda Ele, Safarel Sai, sai, sai Sai, que é sua, Safarel Nossa, bolou A Biniel errar a 1, acabou, né Errar a 1, acabou Ele, Safarel Vamos remora com a primeira A segunda rodada é do Pedro Vlogs aqui A Biniel acabou errando aqui Tem mais uma rodada ainda Ô, Biniel E aí, o que você me fala, Biniel? Não, não A segunda rodada não foi pra vocês, né, mano? Meu Pedro, irmão Cagando de felicidade aqui, né, Pedro? Você é louco, mano Você é louco, mano Você é louco, mano Manau tá mitando no voo, né, Manau? Manau mitando no voo, você é louco Cagando baixo Ué? Peraí, peraí, peraí Mudou? Mudou? Ah Não dá nada não Os caras mudaram de goleiro lá, mas tá bom Boa Opa Nem vi Boa Meu Deus Nossa Os caras estão mandando rasteira Rasteira é o ponto fraco deles, filho Pedro tá aqui, você é louco Pedro tá feliz É, no meio não tem como Ui, velho Tem que bater um colocadinho, hein? Um a zero, né? Coutinho, vai lá, mete o gol pra mim Tinho, bate bem daí Para o gol Para o gol Para o gol Para o gol Por que você tá chamando goleiro de frango? Torcida chamando goleiro de frango? Torcida chamando goleiro de frango É os fãs, hein? Nossa Carabinha 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 Ui, o pneu se quer colocada Por que com o atador gel? Tá rodada já, filho Hum Se errar essa já era, né? Errar essa já pode ir Comemorar, Pedro Tá na semi Se errar essa, o time do Pedro tá na semi Eita piga Sai daí, Minas Sai daí, Minas Sai daí, Minas Que agora tem que pegar a cara da Minas A cara da Minas de triste É agora É agora É agora Se errar, acabou É agora É agora Partiu, bateu Partiu, bateu Partiu, bateu Atafarão Partiu, bateu Batiu, bateu Acabou Acabou A torcida em barra de estádio A torcida em barra de estádio Acabou o grande passo Acabou o grande passo Via Vou pegar fora Toca Não vai cair Do Pedro Gómez Que tá dentro do campeonato Sim, final aí Valeu, Manuel bom jogo, mano Opa, Miguel Valeu Valeu, Vitor Infelizmente Não foi dessa vez Vai ter o próximo Vai ter o próximo ainda Vai ter o próximo Vai ter o próximo Fabnel aqui, véi Valeu, Vitor Valeu Valeu, Vitor Vai ter mais Deixar no vácuo, mano Boa, boa E aí o Pedro aqui chorando, emocionado, ele tá chorando aqui, né, que jogo pegado, né, velho, que jogo pegado, você tava vendo a cara do Pedro, né, você é louco, isso aqui ia tomar, mano, de mão tocada, né, você é louco, que jogo, que jogo, você catou com essa luva aqui, você catou com essa luva, você catou com essa luva, não, tá, senão eu ia falar, a luvinha que ele catou aqui, galera, a mágica aqui, ó, Galera, então vamos deixando esse vídeo por aqui, velho, então, o time do Pedro pode comemorar, pode fazer o churrasquinho hoje, que tá classificado pra semifinal, velho, mais um jogo pra ver ainda, quem tá classificado, só tá classificado ele, do grupo dele, falta mais um time jogar, pra ver quem classifica também, mano, então vamos finalizando esse vídeo, Cocô, 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 corta essa parte, corta essa parte, e o time do Descubra, infelizmente, tá fora do campeonato aqui, mas vai ter mais ainda, né, velho, quem sabe aí no meio do ano aí, não esteja mais, beleza, galera, é nóis, valeu e fui! Galera, no final do jogo aqui, os jogadores estavam saindo aqui, eu esqueci, mano, de pedir pra eles, pedir uma música aqui no canal, então o Paulo pediu a música aí, mano, vocês ganharam, tem direito, eu pedi uma música. Esqueci, mano. Ô, lembrou aí, mano? Ô, aonde nós chegou. É, que é, menor MR, onde nós chegou, beleza, então eu vou tocar lá pra você. Olha, aonde nós chegou, valeu a pena esperar, mantendo a pena sonho, hoje eu pode, eu vou desfrutar. Beleza. E o senhor, mano, vai querer pedir música? Não, vai ser aí mesmo. Vai ser aí mesmo? Então tá, então, toca lá. A favela puxa o bonde, é só menor disposição, crescido vem da lama, maluco. Dummy like a Hellcat.